Boa tarde a todos! Agora vou dar continuação na empiadeira Vou fazer mais um pouquinho aqui Vamos ver se vai dar certo Tem esses negócios que estrova, mas Vamos ver se aqui vai dar Fica meio perigoso esse tipo aqui Porque ela pode puxar e dar aquela virada Na hora do corte aqui Mas como se diz, vai tentar segurar firme Vou cortar um pouquinho mais largo Que depois eu emparei na lixadeira Vamos ver se vai dar aqui Mais ou menos, tem que segurar bem firme pessoal Segurar bem firme para não dar uma mexidinha Porque senão pode acontecer qualquer coisa Aqui também Do mesmo jeito, só deixar um pouco mais largo Segurar bem firme Para não encostar bem lá Para poder cortar E aqui por enquanto eu vou fazer esse corte aqui, né? Podem reparar que tem uma linha aqui, ó Daí aqui eu vou lixar Até emparear Até emparear, só para ficar no ângulo certo É que daí esse ângulo Eu vou ter que copiar nas outras duas madeirinhas Que vai ser de 3mm em espessura Que era para ser... Na verdade, de 2mm Só que se eu deixasse de 2mm Ia ficar muito fina Então eu resolvi deixar com 3mm Então por enquanto vou emparear aqui, né? Como eu falei, vou lixar ela E depois vou cortar, né? Tico-tico de bancada aqui Beleza? Agora eu vou lixar ela Agora eu vou cortar essas duas partezinhas Aqui, pessoal Beleza? Aqui e desse outro lado E aqui daí depois vai ser colado 2 chapas, né? Fininha Que vai ser essa aqui, ó E vai ser colada uma de um lado E do outro lado também Beleza? Quer tampar meu ouvido aqui Que eu tava esquecendo E aí Bulk E aí E aí Criam E aí Vamos lá. Aqui no desenho, eu tenho que deixar esse dentinho aqui do lado e nesse outro aqui também. Aqui no desenho, eu tenho que deixar esse dentinho aqui. Aqui no desenho, eu tenho que deixar esse dentinho aqui. Aqui no desenho, eu tenho que deixar esse dentinho aqui do desenho. Aqui no desenho, eu tenho que deixar esse dentinho aqui do desenho. Aqui no desenho, eu tenho que deixar esse dentinho aqui do desenho. Aqui no 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 desenho. Mas o que eu tenho mais medo é ele quebrar a serrinha Essas serrinhas são muito fracas E ainda que essa aqui eu comprei fora Comprei da... Como é? Da onde que era? Ela não é original dessas que vem na máquina não Aonde que é? Acho que não lembro se é da Rússia Que eu comprei pra testar, né? Mas mesmo assim eu também não achei muito boa Parecia boa, mas não é não, pessoal Beleza? Então tento cortar devagarzinho Pra tentar economizar o máximo de serrinha Prefiro perder tempo do que perder serrinha Depois pra comprar é difícil Ainda mais encomendando pela internet Agora eu vou dar uma pequena lixada aqui Se eu acho que é tá bom Se eu acho que é tá bom Se eu não vou lixar muito essa parte aqui Porque se eu lixar muito essa parte aqui Essa madeira que lá entortou um pouco Desceu lixar, né? Apertar demais aqui na... Na lixa aqui Ele vai afinar muito essas pontas aqui do lado E no centro aqui vai ficar grossa E mesmo que eu lixe as costas dela aqui, ó A barriga pra baixo Ainda vai ficar... Disparei, mas é difícil deixar 5% reta Então aqui por enquanto já está bom Dessa parte que ela nem vai aparecer, né? Que vai ficar escondida E aí onde vai ser colada aquela... Que pedacinho de 3mm desse lado E desse outro lado também Colar agora com uma super, né? Tem um ar de pique-bão E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Agora vou tirar um pouco dessas pontas aqui, vou dar uma empareada aqui e depois vou lixar. Vamos lá. 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 Agora que já está praticamente feita aqui a peça, eu vou pegar e vou cortar essa partezinha aqui que eu tenho que abrir ela, é só pegar uma cameta pelo menos, vou ter que tirar esse pedacinho aqui agora. Tenho que tirar dessa parte de cima aqui e da parte de baixo, daí do outro lado aqui também. Beleza? Isso aqui dava que ter feito antes, só que a rebenafinha eu resolvi fazer agora, que daí eu achei melhor eu colar ela primeiro, pra depois cortar de novo, quando eu lixar, já lixar as três coladas. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Então, pessoal, só para vocês entenderem bem. Essa aqui e esse desenho é essa parte de cima. Até colocar aqui de lado que fica mais fácil. Essa aqui é ela assim, ó. E essa outra parte de dentro, essa parte mais grossa que é de um centímetro, ela é essa aqui, ó. Isso é claro. Isso é claro, deixa eu cortar, né? Até fechar aqui para ficar mais fácil. Olha, ela é assim, ó, né? Não sei se vocês entenderam, né? Não sei se vocês entenderam, né? Não sei se vocês tem coisas hoje, né? Só que, né? Só que, vendo que ir no fim o motorzinho da lixadeira lá, acabou estragando. Tive que colocar outro motorzinho. Um motorzinho mais fraco, que demora mais também. Ele perdi bastante serviço, bastante tempo, né? isso aqui eu dou um jeito pra tampar esses buracos mas então era isso agradeço pra quem assistiu pra quem curtiu, pra quem comentou pra quem se inscreveu um forte abraço a todos até mais e valeu um abraço Tchau.